O Instituto de Aeronáutica e Espaço realizou hoje em São José dos Campos mais um teste do VLS, o veículo lançador de satélites. A intenção é fazer o primeiro lançamento com um foguete brasileiro até 2014. Foram apenas 60 segundos. A operação Irapuru, realizada pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, levou meses de preparação e segundos para terminar. Quinze testes como este já aconteceram para verificar se há alguma falha técnica nos sete motores que vão compor o VLS-1, o veículo lançador de satélites. As chamas durante a experiência chegam a seis metros de distância. É nesta avaliação que os técnicos verificam possíveis falhas nos equipamentos, como no caso de Alcântara, no Maranhão, em 2003, quando mais de 20 pessoas morreram na explosão, provocada por um erro técnico. No teste desta quinta-feira, o motor central foi avaliado e surpreendeu. Fizemos várias medidas, cerca de 75 parâmetros foram medidos, vibração, deslocamento, choques, coisas acústicas. Várias medidas foram feitas, vamos analisar essas medidas. É importante que se entenda que não foi uma demonstração, foi um ensaio. Então estamos em busca de conhecimento. Sete vezes maior que este aqui, o verdadeiro lançador tem 20 metros de altura e precisa de 40 toneladas de combustível para subir e entrar em órbita. O lançamento do primeiro equipamento 100% brasileiro deve acontecer até 2014 e abre novas possibilidades para a tecnologia brasileira. O Brasil, que é um país grande, um país que é membro dos BRICS, um país que está presente em todos os foros internacionais, não pode deixar de ter também esse avanço. É um avanço que permite ganhos científicos, porque são esses foguetes que levam os satélites, que medem a destruição do meio ambiente, que medem a poluição das águas, que ajudam a medir o clima. E o desenvolvimento da tecnologia ajudou a diminuir os custos do investimento, que caiu de 12 para 8 milhões de dólares. Para Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro a participar de uma operação espacial, o desenvolvimento do lançador no Brasil atrai jovens para esta área, que hoje sofre com a falta de mão de obra. Um teste de sucesso como esse hoje abre muitas perspectivas. Aqui no ITA nós temos o curso de engenharia espacial já iniciado. Lá na USP, eu ajudo na participação, na USP em São Carlos, na Escola de Engenharia da USP, na montagem do curso de engenharia aeroespacial lá também, você vê que tem na Federal do ABC, Minas Gerais também já está nesse carro. Ou seja, a gente precisa de mais jovens e eu vejo as universidades participando. Se tudo der certo quando for lançado, o VLS-1 só vai precisar de 11 minutos para chegar a seu destino. E quem sabe, levando um satélite brasileiro nele. A gente tem condições de lançar, seja um satélite brasileiro, se desenvolve satélite no Brasil, sejam satélites de qualquer país. O objetivo é que quando conseguirmos lançar, colocar satélites em órbita, a gente participe deste mercado. A massa de ar frio responsável pela queda nas temperaturas nos últimos dias perde força. Vamos ver o que diz a previsão do tempo para amanhã em toda a região. A temperatura entra em elevação nos próximos dias. Pela manhã, o friozinho ainda persiste na região do Vale do Paraíba e Serra. Mínimas amanhã de 6 graus em Cunha, 9 em São Bento do Sapucaí, 12 em Pinda e São José dos Campos. Máximas de 24 graus em Jacareí, 25 em Ubatuba, 26 em Caraguatatuba e 27 em Cachoeira Paulista. O fim de semana segue com o tempo firme e tardes cada vez mais quentes. Em Aparecida, um exemplo, 29 e 30 graus estão previstos para o fim de semana. Os trabalhadores do setor químico na região rejeitaram em assembleia realizada hoje o índice de 9% de reajuste oferecido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Também foi oferecido 10% de aumento no piso salarial e na participação nos lucros e resultados. A categoria pede reposição da inflação mais 6% de aumento real, entre outras reivindicações. Em 48 horas, se não houver um posicionamento por parte da empresa, os funcionários da Johnson prometem entrar em greve. A empresa não quis se manifestar. Já os trabalhadores da Embraer em São José dos Campos aceitaram em assembleia realizada hoje o novo índice de aumento real proposto pela Fiesp de 2,42% para o setor aeronáutico. Também foi aprovada a mudança da data base de novembro para setembro. A proposta foi aprovada por trabalhadores do primeiro e do segundo turno. A partir de amanhã, a votação será feita pelos metalúrgicos das outras fábricas do setor aeronáutico, que ainda não fecharam acordo. Há cinco meses, funcionários demitidos de uma fábrica de chocolates em Jacareí lutam pelos direitos trabalhistas. Depois de sete anos, a empresa fechou as portas e até hoje não pagou a rescisão de 130 trabalhadores. Na esperança de não perder os benefícios, agora eles pedem ajuda ao poder público. Desde agosto, todos esses trabalhadores estão desempregados e passam por dificuldades. Eles eram funcionários da empresa Oficina de Cacau, que fechou as portas sem pagar os benefícios. Durante quatro anos, Chayeno foi auxiliar de produção da fábrica. Ele sofreu um acidente e perdeu três dedos. Passei por alguns apertos lá de discriminação deles mesmo, dos funcionários não. Eram mais dos donos mesmo, eram os líderes, o supervisor. E foi mandado embora também sem direito a nada, porque eles não depositaram. Deixaram de estar depositando o meu FGTS, deixaram de depositar o NSS. Se eu precisasse, estava encostando de novo, não ia nem poder, porque eles não fizeram o depósito. Os ex-funcionários foram pedir ajuda aos vereadores de Jacareí. A Câmara enviou esse documento à Nestlé, solicitando uma audiência. Eles querem que a empresa também se responsabilize pelas demissões. Segundo o sindicato que representa o setor, a fábrica de chocolate terceirizava a produção através da Oficina de Cacau. Pedimos, através do ofício à Nestlé, que ela colocasse para nós à disposição uma reunião com os trabalhadores, com o sindicato e com a Câmara Municipal, para que a gente converse e para que a Nestlé também possa se colocar à disposição para pagar a dívida desses trabalhadores, que prestaram serviço indiretamente, mas prestaram serviço para ela. A fábrica de chocolate funcionou por sete anos nesse centro comercial no Jardim Califórnia. Desde junho, 130 empregados foram demitidos. Nenhum representante da empresa quis gravar a entrevista. Por telefone, um dos donos explicou que os problemas financeiros da fábrica se estendem desde a Páscoa de 2010. Na época, foram vendidos 700 mil ovos de chocolate para uma grande rede de supermercado. Há poucos dias da entrega, metade do pedido foi cancelada, o que representou um prejuízo de quase sete milhões de reais. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação já se reuniu com a empresa, mas não obteve nenhum retorno positivo aos funcionários. Algumas propostas que foram aceitas pelos trabalhadores, só que chegou no dia de eles estarem cumprindo as propostas, os acordos que eles fizeram, eles nem apareceram e não firmaram aquilo que eles tinham comprometido com o Sindicato, com os trabalhadores. Foram despejados, porque não estavam pagando o aluguel do galpão, e os trabalhadores ficaram tudo na mão. Chegaram para trabalhar, estava fechado, lacrado, e eles tinham colocado em cima do caminhão os maquinários e fugido. Dona Regina não recebeu o seguro-desemprego e improvisa para conseguir sobreviver. Sempre que posso me vir, né, fazendo alguns bicos, como carpir terreno, se precisar, estou lá para carpir. Eu tenho um filho para sustentar, está chegando o Natal, não tenho o que colocar na minha mesa, a geladeira está vazia, só tem água. Se você abrir a geladeira, só tem água. Em nota, a Nestlé informou que foi realmente uma das clientes da oficina do Cacau, entre abril de 2007 e agosto de 2011. E que nesse período, cumpriu integralmente todas as condições negociadas no contrato entre as partes. No próximo dia 18 de novembro, a Receita Federal de Itaubaté vai realizar mais um leilão de produtos apreendidos. Serão leiloados 150 lotes entre os mais diferentes produtos, como equipamentos de informática, máquinas fotográficas, filmadoras e motocicletas movidas a energia elétrica. Uma Lamborghini 2008 também poderá ser arrematada. O lance mínimo para o veículo vai ser de 150 mil reais. Apenas pessoas físicas poderão participar do leilão. Os produtos estão expostos para visitação no depósito da Receita Federal, no bairro Independência, até o dia 16. O telefone para informações é o 3681 2070. Veja em instantes, um jovem bailarino de Itaubaté é um dos convocados para a companhia de dança Bolshoi, em Joinville. E mais as notícias do esporte, do basquete. A gente volta já agora às 7h.